Esse FTS está 100% atualizado com Brasileirão Série A, Avia Série B, Libertadores e muito mais. Você aí, quer ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo da bola? Como informações, notícias, estatísticas e também jogos ao vivo? Então baixe agora o OneFootball. Com o OneFootball você vai poder acompanhar o seu time favorito e a sua competição favorita também. Aqui você vai encontrar a tabela completa, as transferências, notícias em primeira mão e também as estatísticas. E se você também quer acompanhar os melhores momentos, basta você clicar no resultado do jogo e clicar aqui no play para estar assistindo os melhores momentos. E se você quiser assistir ao vivo, a Bull Desliga está totalmente de graça aqui no OneFootball. Então meu amigo, baixe agora, está no primeiro link da descrição e também no comentário fixado. E aí galerinha, quem assiste meu canal? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. E hoje meus amigos, estamos de volta, né? Depois de duas semanas, voltamos. O motivo do sumiço é Strike, tá ligado? Não tenho o que falar sem explicar para vocês detalhe por detalhe. Só fique ciente que se acontecer alguma coisa com esse canal, espero que não, né? Tenho fé em Deus que não vai acontecer nada. Mas caso, sei lá, aconteça, fique ligado no nosso canal secundário, o FTS Game 2.0, ok? Enfim, estamos aqui, rapaziada, com esse mod sul-americano. É um patch bem atualizado, bem completo. E uma coisa que me chamou muita atenção foi a parte gráfica. Na minha opinião, ficou muito agradável os controles, por ser transparente, né? Também esse gramado. O gramado ficou muito top. Na minha opinião, combinou bastante aqui com o nosso futebol sul-americano, né? Porque não temos os melhores gramados, exceto a Arena do Corinthians, né? Mesmo não sendo corintiano, a arena dos caras, o gramado é espetacular. Parabéns a quem administra a arena, né? Porque é muito top. E focando aqui na gameplay, rapaziada, eu particularmente gostei muito do controle e do gramado, né? Então, comente aí o que vocês acharam. A jogabilidade também está muito boa e a dificuldade está muito legal, ok? Lembrando que o tutorial de como está baixando e instalando vai estar na descrição, beleza? Para quem é novato e não sabe como baixar e instalar, está na descrição, ok? Essas aqui são os elencos, né? Começando aqui pelo Flamengo. Aqui, ó, tem Vidal, Everton, Cebolinha e também, quem mais chegou aqui? Bom, só faltou o Varela, né? E o Pulgar. É porque o patch saiu antes deles chegarem, né? Esse é o motivo. O criador upou o jogo antes dos caras assinarem, ok? Fora isso, o patch está muito bom, está atualizado, está bem completo, está com as faces bacanas, com a jogabilidade muito boa, gramado top e muito mais. Tranquilo? Então, meus amigos, vou deixar vocês conferindo o resto da gameplay com a musiquinha, beleza? Porque eu tenho outro vídeo para gravar aqui e eu sei que vocês querem dois vídeos por dia. E é o que vai ter, né? Valeu, meus amigos, um grande abraço. Deus abençoe vocês. Tamo juntão, meus parceiros. Deus é fiel. E que Deus possa abençoar vocês hoje e sempre, ok? Valeu, rapaziada. Tamo junto. É nóis. E aí? E aí? E aí? Are you the one when I try? Look, I wish I'd fight Oh, I, I I've been all over and I've been hurt a hundred times Try Oh, oh, oh One more try 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 Obrigado.